E aí galera, Genara com mais um vídeo dessa vez aqui, voltando com essa série de UFC Vamos embora, modo carreira aqui, é o touro brabíssimo Ó, já temos uma oferta de luta aqui Cara, vocês estão gostando dessa série, eu também estou gostando de gravar Muito obrigado aí pela força dos seus likes aí e comentário, beleza? Isso é muito importante Ó, tem esses três aqui, esse aqui eu já meti a porrada nele, então não quero nem lutar Eu vou lutar com esse trouxa aqui, ó Hugo, bora Hugo, aceita a luta, vamos fazer aquele treino maroto antes, né? Porque esse rival safadão eu vou encher ele de porrada Falou que era sorte e tal, vamos ver então, hein? Cara, eu estava vendo aqui, ó, a academia atual Faz, ó, dá pra gente evoluir, tá ligado? Mano, olha o preço disso Dá pra gente evoluir, isso é massa Vamos aqui então, continuar com a nossa academia atual, né? Ó, eu estou com 10% de desconto já, isso é bom pra gente Vamos treinar quatro vezes aí, vamos gastar só dois mil Beleza, tranquilo Lembrando aí que eu estou com um canal aí no YouTube Então segue lá pra vocês se divertirem comigo nas minhas lives Olha só, vou até divulgar agora, pra um ver aqui Aqui, ó, fazer uma livezinha Participem aí, galera, pelo amor de Deus Ó lá, vou fazer uma stream hoje à noite, venha ver Vamos aqui treinar logo, para de besteira, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou descendo, melhorando todos, tá? Então vamos começar melhorando esse Beleza Agora esse Aí A gente parou no terceiro, certo? Vou acompanhar com certeza É isso aí, gatinho Tem que seguir nós aí, mano Vamos aqui, ataque Que é o último, 10 pontos Beleza, agora vamos voltar pro calendário Eu quero praticar de novo Tentar fazer aquele... Aquela sequência que até agora eu não consegui Bom, vamos lá Treinar aqui Eu parei nesse, né? Então vamos continuar nesse daqui Eu nem sei se é certo fazer isso Pera aí Tá Esteira agora Mano, vamos deixar nosso personagem lindão, hein? Quer dizer, fortão Ganhando todas as lutas aí E por fim... Ah não, tem mais uma aqui, ó Vamos pegar esse daqui logo, ó É isso, isso vai ser um não pra mim Quem disse que eu queria você na minha live? Trouxa Off Terceira semana de treino Semana atual Vamos promover de novo? Não, não Promover de novo não Vamos deixar pra última semana Hum... Vamos praticar agora É praticar ou aprender? É aprender, né? Ó lá Cara, se eu não fizer essa combinação no próximo vídeo Sem falta Eu vou fazer Eu vou ficar até conseguir, beleza? Então vamos lá E você para de viadagem Bora Um Ai Que soco é esse, rapaz? Dois Três Mano, calma aí Calma aí Calma aí Opa 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 Hum, quase deu Ai, vai dar o chute, trouxa Chuta! Não Um Um Dois Chuta Ai 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 Um Pera aí, pera aí Pera aí Opa Três Vem Três Isso, garoto Vem cá Vem cá Vem aqui Ai Toma Nossa Não Ó, ó, ó Vem Pum, pum Chuta Hum, deu Aê, galera Conseguimos, moleque Finalmente, cara Eu só fui para conseguir isso Novas ações Olha aí Combinações de muito Ui, moleque Me respeita Chute dianteiro Da garça No tronco Boa Briga de rua Nível 2 Continuar, hein Ah, meu Deus Era para mim aplicar ações, né? Ou não? Não sei É Aprender Já aprendemos E aí Não sei, cara Vamos voltar aqui A treinar Faltou fazer esse treino aqui, ó Beleza Agora a gente volta tudo, né? Só tem mais dois para fazer, no caso Agora vamos Divulgar, né? Mais uma fotinha Vamos fazer uma live aí Logo Ganhar mais fãs Isso é muito bom, ó Promover Aí, ó Vou fazer uma stream hoje Vou falar sobre os treinos aí E vou também Colocar alguma coisa Sobre a luta, né? Olha aí o videozinho Treino bem tranquilo aí, ó Hugo, se liga A parada tá feia pra você Tá feia mesmo Porque eu tô Um lixo, mano Olha lá, ó Toma Toma Pronto Legal esses videozinhos Agora a gente tem 70 pontos pra aprender Isso ainda dá pra Fazer um bom treinos aqui, né? Só mais um Tem mais um treino Vamos pegar logo Esse daqui Beleza Agora já podemos lutar aí Bem tranquilo, hein? Nesse video aqui, galera Eu vou estar só fazendo duas lutas, tá? No outro eu fiz três Ficou bem grande Mas nesse daqui eu vou fazer duas Aí talvez nos próximos vídeos Eu volto aí com duas Novamente, tá? Vamos com a alternativa? Não, vamos com o preto, né? Visitante nacional Eu tô vendo que eu vou levar um couro desse cara aí, véi Ah, de novo esse papo aí Vai com tudo Deixa comigo Vou torcer para o El Toro É nóis Estão rindo É, você vai ver quem rir por último Rir melhor, trouxa Comin' up next A UFC Lightweight Division Bout Oh, is it great to see this guy make the walk here tonight Really has accomplished a striker As we've seen come into the UFC in years And no surprise, he'll be interested in keeping the fight standing tonight We'll see if he can put on a striking clinic If the takedown defense holds up Figures to have a pronounced advantage on the feet This guy is an excellent striker What he wants to do is utilize his footwork His takedown defense And land hard strikes To get the victory O brabo, ele é o touro Só vem a gente Pode vir, pode vir And now our tail the tape for this lightweight scrap More than five years apart With the same height And some differences Estou na vantagem A luta vai começar aqui Estou pronto, capitão Bora Não pode faltar aquele chute Oh, o cara já tá ligado, hein Viu nas lutas, hein Alright, so here he is Ready for round one This man is all the rage Given what he did Was a win by flush knockout Now he'll try to equilibrate As the challenges get more difficult Nice O cara O cara Mano do céu Dando em graça Yeah, Joe We're just getting going And there's the end of the fight So it's a win by first round Knockout Near perfect on the technique I'm not even sure His opponent saw that thing coming And really Before his opponent had a chance To get in the fight at all And land anything In terms of a significant And now we go inside the octagon On Bruce Buffer with the official decision Ladies and gentlemen Referee Herb Dean Is going to stop for this contest At 37 seconds Of the very first round Is going to stop for this contest So there's the man of the moment Just the way he drew it up here tonight As he gets his hand raised And does so emphatically By way of the KO Perhaps Caraca O que que foi isso? Não deu Não deu nem graça Eu dei só um pezão na cara dele, velho O cara caiu duro já no chão Nossa, a luta foi A mais fácil A mais rápida da história, velho Ó, ganhou mais uma luta aí Só falta mais duas aí, ó Pra gente cumprir o negócio do contrato ali Ganhamos 30k de fãs, hein? E 73 mil Como assim? Bônus de performance da noite Olha, só 50k Véias, daqui foi o nocaute mais rápido da minha carreira por enquanto, hein? Curti, só foi uma Que lutaça, parabéns Obrigado, cara Mandou muito bem Quero mais É, vocês vão ver aí, velho Tô insano, hein? Que lutaça nada, né? Foi bem rápida a luta O cara só me deu uns dois socos no máximo Ó Mandou muito bem Nice Pegou bastante views, hein? 1.200 Será que é pior mais? Não, acho que só foi isso, né? Por enquanto Estamos crescendo aí na nossa carreira Como lutador E também aí no Insta, né? São famosos Tô chegando Tô chegando, Smith Oferta de luta Vamos escolher um cara aqui pra gente lutar também Cara, eu tinha que pegar uma luta mais ou menos Boa, né? Pra mim Só tem baixa, ó A expectativa da luta baixa Vamos lutar com Não quero perder, velho Eu vou lutar com o Mano Brawl aqui Mas vamos aceitar aqui a luta E vamos embora O primeiro ali eu tava comidinho Pra falar real, hein? Olha, eu tô com muito dinheiro O que que é isso daqui? Ah, de tá Habilidades Espaço 1 Legal, é isso daqui que eu tinha esquecido, ó Vamos selecionar aqui o espaço 1 Olha aí Nice Nossa primeira Habilidade, hein? Eu acho que eu já vou fazer uma matrícula em outra academia Já que já aprendemos aí Ou é bom eu ficar na mesma? Ah, eu não sei Tem como editar ações aqui Opa, chutes Cadê? Cadê o chute? Chute frontal Bolinha e triângulo Vazio ali 2N1 e X Ah, daqui é bom pra gente também dar uma visualizada legal, hein? Chute Opa Ah, tá Entendi, entendi Isso daqui a gente pode melhorar ainda, né? Hum Rapaz, daqui é violentíssimo, hein? Ó Ui, opa Nível 3 Nossa, imagina dar um nocaute desse, hein? L1 e bolinha Chute frontal L1, bolinha e triângulo É daqui o mais fácil Eu não faço tudo isso, tá? Mas é porque tá, tipo Tá Nossa, eu não vi a combinação ali Deixa eu voltar aqui Ações Combinações Novo Nível 2 Não sei Só apertei ali Vai, moleque Muito E aí? É Ah, entendi, entendi Então a gente vem aqui, ó Vazio no caso Sou muito burro, né? E Não Deixa quieto Vamos embora Vamos continuar aqui com a carreira Depois eu vejo mais sobre isso Cadê? 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 Mas aprendemos uma habilidade nova Isso é bom Academia atual Eu tô vendo, cara Eu acho que eu já aprendi o básico, né, véi? Vamos numa academia melhorzinha Uma academia de... Não, vou fazer o seguinte Caraca Vamos continuar nessa daqui Nos próximos vídeos Vocês comentam aí Se é bom eu trocar de academia Ou não Já que estamos aí Subindo na vida Ganhando bastante dinheiro Já podemos trocar Ou é bom, tipo Chegar no nível máximo Nessa academia Sei lá Próxima luta Fazer o treino aqui novamente Treinar aqui logo tudo Vou começar do zero aqui mesmo Boa Só faltou dez Beleza Mais um treino Eu não quero aprender agora, não Vou treinar pesado essa semana, hein Treinar pesado mesmo Nas próximas a gente aprende melhor Eu nem sei se eu tô fazendo certo Mas eu vou melhorar assim mesmo, velho É meu jeito Então vai ser desse Ó Agora falta o dez aí Beleza Nossos A nossa estatística Estão ficando bom, hein Tá quase tudo Maior que setenta aí Tá bom, tá bom Cara, esse jogo é muito bom, velho Eu tô curtindo demais A gente parou na onde? Eu não sei na onde que a gente parou Rapaz Ó, o champ começando aqui Vem aqui, aqui Eu acho que é esse, né Aí a gente recomeça Vou fazer o seguinte Eu vou fazer Olha Tá Setenta aí já Nice O vigor tá bom O vigor é a coisa mais importante pra mim Porque eu acabo gastando bastante Gente, eu tenho que aprender A economizar, velho Eu tenho que dar tipo Dois socos Um chute E descansar Agora a gente pode Vim aqui, ó Aprender Ou praticar Aprenda ações e habilidade Ah, vamos treinar, vai Vamos treinar um pouquinho Não, vou começar do zero de novo aqui Beleza Mais um Boa Agora a gente volta Vamos divulgar, né Dessa vez não vai ter videozinho Mas Eu já vou ser aquele Cara safadíssimo, ó Se liga Bom, ó Treinando mais que eu Até parece Essa luta é minha Ganhamos bastante fãs Vocês viram, né Agora vamos Fazer uma livezinha Antes de começar a luta, né Beleza Terminamos aqui Vamos pra luta Meter a porrada Ou apanhar Vamos o visitante nacional De novo Essa bermuda Aí deu sorte, hein Vá lutar Deixa comigo, Raquel De novo você, velho Os deuses do MMA Estão rindo Vai nessa Da última vez Fomentaram a mesma coisa Vocês viram aí, né Vai com tudo Deixa comigo, hein Só vou Dar um chutaço No nariz do cara De novo E vencer E agora A história Para essa luta Mais de 5 anos A história Com a mesma De novo E de novo E de novo Para começar A história Aqui é Bruce Buffer Música 6 vingos, 5 vingos. Ele está abaixo, 61 é alto. Ele está com 155 lbs. Faltando a Manchester England! O body snatcher! Que nada, véi. Só mais um meu, ó. Esse jingadinho eu curti demais, cara, ó. Vai tomar, vai tomar, rapa. Gostou, né? Eita, pega, calma. Oh, olha isso! Quem viu isso? Oh, ele está indo. Toma aí, meu chute novo, trouxa. Não é bom? Então toma essa paulada. É o touro. E com a haloba, e com a haloba. Vamos acalmar a apuração. Toma. Uau! Uau! Ele está saindo de postura. Ele está fazendo um ótimo trabalho de movimentar e transicionar aqui na terra. Me aguarda. O cara está safado, galera. Olha só! Eu pensei que a luta ia acabar rápido de novo, hein? Mas aqui está mais equilibrado. O touro tomou. Para cima dele, garoto. Toma. Toma mais um. Errou o chute, mas lá vem outro na bença. Se afasta, se afasta. Se afasta, se afasta, se afasta. Vamos acalmar o chute em round 1. Oh, ele se afasta. Uma boa combinação. Ó. Ó. Vem. Toma esse chute, então. Pum! Toma aí também, hein? Tá equilibrado na luta. Tô curtindo. Vem. Vem. Mano, esse cara gosta de bater por cima. Ai... É, por baixo. Então toma. 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 Tomou, né? Ficou tontinho. Olha, olha. Essa luta está perigoso e perto de ser parado. Oh, muito bom. Oh! Calma aí, calma aí, calma aí. Oh, ele o derrotou. Ele está perdido. Ele está perdido. Ele está perdido. Ele está perdido. Cara, você não vai cair, não é? Ainda há um minuto para ir aqui. Oh! Outra uma! Vicious combo ali. Nice jab. Oh, ele pode sair. Big straight punch. Big body shot. Oh, meu estomar aqui, trouxa. Oh! Fim de rapariga, toma. Esse cara me hitou, mano. Esse cara... Do trabalho. Mas aqui, ó. É o autor, é o brabíssimo. Ó. PÁ! Foi ajoelhada isso daí? Hum... Hum... Meia saída dele, hein? É louco. Venha, venha. Próximo. Por decisão oficial, Silva. Boa! Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Vitória por nocaute, mais uma. Eu sou o rei do nocaute. Essa louinha aí, ó. Sempre tá me assistindo, né? Sei não. Continua aqui. Então, galera. O vídeo é fundo por aqui. Eu sei que foi o vídeozinho mais curto. Ou, na verdade, nem sei que tamanho ficou esse vídeo. Mas... Como eu tô gravando meio que atrasado... Que horas é agora? Que horas é agora? Agora são 6 horas. Até eu editar e postar aí no canal vai demorar um pouquinho. Mas, enfim. Conseguimos aí obter mais 31k de fãs. 23k de dinheiro aí. Estamos subindo, hein? Duas vitórias. Tá bom, tá bom, hein? Rapaz, esse cara aí me deu umas porradona aí que eu quase caí. Mandou muito bem. Uau, parabéns. Quero mais. Eu pensei que era o Joel Bolsonaro, mano. Continuar aqui. Só pra ver. Olha aí, ó. É. Só socão na cara. 1400? Ó, 1500. 1600? 1600? Tá cada vez aumentando, hein? Hugo? Postou aí, ó. Tá cada vez aumentando. Daqui a pouco vão pegar 2 mil, 10 mil, 15 mil. Depois 1 milhão. Deixa eu só dar uma olhada aqui. A próxima luta, então, é com o rival, né? Vou deixar essa luta aí pro próximo vídeo. Eu acho que vai ficar legal, né? Configurações de jogabilidade, áudio, controles. Não, não quero mexer em nada, não. Então, é isso. Espero que tenha curtido o vídeo. Vamos tentar bater uma meta aí de 30 likes nessa série, beleza? Segunda-feira eu vejo se eu já volto com mais um vídeo aí pra vocês. Demorou? Então, é isso. Valeu, falou e... Fui!